A voz talvez seja a parte mais importante de uma mixagem, é através dela que a mensagem da música é passada. E muita gente ainda está tendo complicações para conseguir encontrar o som ideal de voz na sua mix. Então hoje eu vou estar mostrando aqui algumas dicas de como eu faço para mixar vocal. Fala turma, beleza? Rafael Graciano aqui, mais um vídeo aqui do canal. E é isso aí meus amigos, hoje eu vou estar falando sobre mix de voz. Vou estar mostrando algumas dicas sobre como eu gosto de trabalhar os vocais nas minhas mixagens e nas minhas produções. E antes de qualquer coisa, se você está gostando aqui do conteúdo do canal, se você já é inscrito antigo, deixa o like nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Me segue também no Instagram, está aparecendo aqui, rafael.graciano. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu não estou falando aqui no vídeo, pode me chamar lá. Que a gente troca uma ideia, é muito legal trocar ideia com vocês lá pelo direct. E é isso. Bom, antes de qualquer coisa, deixa só eu deixar uma coisa bem clara aqui. No áudio não existe regra, beleza? Não existe regra. A gente já vai partir desse princípio aqui. Então eu não vou mostrar uma fórmula mágica, não vou mostrar uma técnica que é coringa, que ela vai funcionar em todas as músicas que você for produzir. Não. Essa é a minha abordagem sobre o tema de mixagem de voz e como eu aplico na maioria das produções que eu faço. Eu sou um cara mais segmentado nesse lance da música pop, do worship, do gospel e etc. Mas são conceitos que você pode levar para qualquer outro estilo, se você faz sertanejo, trap, forró. Enfim, é um conceito que você pode importar aí para dentro da sua realidade musical. Beleza? Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui. Estou aqui com... Deixa eu só desligar todos os efeitos. Beleza, está tudo desativado. Vamos ouvir esse vocal cru, entender o que é essa voz, esse arquivo de voz. E depois eu vou mostrar e explicar o que foi que eu fiz para mixar esse vocal passo a passo, beleza? Então vamos ouvir primeiro. Eu sei que és aquele que me guarda Nos teus braços eu estou seguro Eu sei que em breve por mim te levantarás Confio em ti Confio em ti Legal, bacana Você já vê que é uma voz bem gravada, né? Então assim, para mim tudo parte desse princípio aí Precisa estar bem gravado Se eu não me engano, a gente gravou esse vocal usando um AKG C414 Ou foi um SM7B? Eu não estou lembrado agora Eu acho que foi... Putz, velho, agora eu não vou lembrar Foi o 7B ou o 414 Foi um desses dois Passando por um Fox Right Isa, um pré E entrando direto lá na placa Cara, a voz já está sensacional Mas qual que é a primeira regra aqui Regra entre aspas, né? Que a gente precisa levar em consideração O timbre de voz da pessoa que está cantando Quem está cantando essa música é meu amigo David Moraes Essa música ainda vai ser lançada E o que é que a gente já pode perceber da voz dele? Ele tem um timbre um pouquinho metálico, né? Às vezes ele vem rasgando um pouquinho, ó Eu sei que é Eu sei que... Ele tem uma nojeirinha gostosinha na voz dele, ó Eu sei que és aquele que... Te levar... Ó, tem um aqui no final Confio em ti Confio em ti Tem um, né? Eu não consigo nem fazer Te levantar... Tará... Tem uma aspereza, né? Que é natural da voz dele Então a gente precisa entender isso daqui Pra conseguir trabalhar bem Eu sei... Beleza Bom Vamos lá Desde o princípio Eu tentei ser muito econômico Aqui na forma como eu mixei esse vocal Ó, você vê aqui Eu estou usando um, dois, três, quatro, cinco plugins Que eu poderia usar só quatro Mas esse eu vou explicar depois Por que eu estou usando um deles Tá, essa é a voz crua Vamos ouvir ela agora Toda processada Do jeito que eu deixei na mix final Ó, o reverb já veio estralando aqui Lá vai Eu sei que és aquele que me guarda Nos teus braços Opa O que foi que eu fiz aqui, meu Deus? Apaguei tudo Bom, já deu pra sentir aí mais ou menos O... A ideia do... Do vocal Deixa eu dar play de novo aqui Eu sei que és aquele que me guarda Nos teus braços Eu estou seguro Essa voz já tá finalizada, né? Com os efeitos e tal Os reverbs, eleito e tal Você pode achar que tá sobrando Mas dentro da música Esse foi o ponto que eu encontrei aí Que ficou legal, que trouxe a ambiência Então vamos ouvir sem os reverbs aqui Vamos ouvir só o vocal Eu sei que és aquele que me guarda Cru Nos teus braços eu estou seguro Beleza, cara Você vê que eu nem mexi muito Porque a voz já veio boa de verdade Mas enfim Vamos entender aqui O que foi que eu fiz aqui Plugin por plugin O primeiro plugin que eu usei Foi esse aqui, ó BX Refinement O que é que é esse plugin? Ele é um plugin que ele trabalha com harshness Com aspereza Então ele dá uma... Esse plugin aqui ele é fantástico, velho Eu uso ele pra master Uso ele na voz E assim Foi um achado isso daqui Ele trabalha com esse lance da aspereza Ele tira um pouquinho daquela região Que tá ali mais ou menos em 2K e meio 3K mais ou menos por aí Deixando o som um pouquinho mais polido Então, ó Vamos fazer um antes e depois Sem ele Ligado Ele é muito sutil, ó Se eu der um solo filter A gente vê o que é que ele tá tirando Eu posso aqui, ó Jogar ele lá pra cima Legal Ele também tem aqui um controle de presença Onde ele dá uma compensada nesse agudo aqui Que ele tá tirando Só que ele joga mais pra frente, né Ele dá um tipo um arzinho na voz, ó Eu sei que és aquele que me... Então eu só dou aqui Eu deixei ele com menos 46, alguma coisa assim É só pra dar uma compensada de leve, de leve Então foi o primeiro processo que eu fiz Foi esse de controle, né Eu sempre começo primeiro Dando uma modelada Pra por último fazer a equalização Já fica aí a dica Depois dele Eu coloquei aqui o glorioso Surf 2 Que ele também Eu abri aqui um preset de Vocal Harshness Que ele tem uma parte da música Que tá dando umas ressonâncias Desagradáveis no grave Então eu abri esse preset E fui moldando ele Pelo uso aqui Cara, eu sou o cara que eu gosto do preset, velho Preset pra mim foi feito pra ser usado Eu abro o preset E aí a partir dele eu vou editando Claro que não são com todos Mas esse aqui com certeza Então vamos dar uma sacada aqui Deixar ele em bypass Ele também tem um controle sutil Ele também serve como um diésser Também, ó Você vê que quando ele fala Eu sei O S Ele tá dando aqui, ó Tá ligado? Vamos mudar esse delta aqui Só pra gente ver O que é que ele tá fazendo O que é que ele tá tirando Legal É sutil Tá dando um foco aqui Mais ou menos em 5K E também aqui em 130 Hz Só pra matar um pouquinho do grave Que tá em outra parte da música Bom, beleza Feito isso Qual que é o próximo passo? Eu boto o diésser O diésser que eu tô usando É esse aqui, ó Da Eiosis Ele vem no pacote da Slate Pra tirar um pouquinho Dessas sibilâncias Do som de S Né? Eu sei que és aquele Então, ó Vamos lá Sem ele Eu sei que és aquele Esses S Eles são bem Bem Na cara, né Então, ele dá Meio que uma controlada Eu sei que és aquele Que me guarda Viram, ó Eu sei que Dá uma segurada Sem ele Cara Basicamente esse daqui Ele tem um preset Um preset aqui Chamado Male Singing Que é pra voz masculina Que ele mexe nessas curvas aqui E eu basicamente Só mexo aqui Nesse Amount aqui Eu deixei ele em 75% E aqui no Dry Wet também Eu deixo passar um pouquinho Do sinal limpo E é isso, cara É só controle dessas sibilâncias De S Padrão Qualquer de S Ele tem essa função Eu uso esse daqui Porque é o que eu tenho E ele é muito bom Gosto dele E é isso Depois do de S Vamos fazer um antes e depois Até aqui Só com a parte de tratamento Né? Eu sei que és aquele Que me guarda Sem nada Eu sei que és aquele Eu sei que és aquele Legal Eu preparei a voz Pra ir passar Pelos outros efeitos Né? Então qual que é o próximo passo Aqui que eu faço? Compressão Aqui é que o bicho pega Velho Aqui é que o bicho pega O que é que eu tô usando aqui Pra compressão? Tô usando o Virtual Mix Rack Da Slate também Como que eu gosto De trabalhar compressão de vocal? Principalmente nesse estilo Vai variar muito de estilo pra estilo Mas pra essa onda sim Eu gosto muito de trabalhar Com dois compressores Um atuando em série Né? Eu sempre gosto De primeiro Um compressor ótico Eu sou Eu sou fanboy do LA-2A Eu gosto muito do LA-2A Tá aqui ó O FG-2A Que é a simulação de LA-2A Da Slate E depois do compressor ótico Eu gosto de trabalhar Com compressor tipo Fat Então eu tô usando aqui A simulação do 11.7.6 A versão Modern Não, é o Normal O Modern é o Azul Se eu não me engano É isso aí O Modern é o Azul Eu tô usando o Normal O 11.7.6 Tem muitos plugins Que emulam isso daí Que tem simulações de graça Enfim Tem vários Eu uso esses daqui Eu gosto Eu tenho eles aqui Tenho outros também Que emulam esses dois Mas eu gosto desses aqui São os que eu tenho E tão rolando pra caramba Então beleza Vamos entender primeiro aqui Desliguei Vou desligar A compressão Cara O compressor ótico Por ele ser um compressor Mais lento Eu uso ele só pra dar Uma controlada Nos picos Então Por exemplo Tá rolando aqui a voz Você vê que tem horas Que ele sobe Que ele volta Então ele meio que Dá uma chapada Na dinâmica Pra ele ficar melhor Então Eu acerto aqui O ganho dele Mais ou menos E venho aqui No Peak Reduction Até a agulha Tá aqui Batendo a média Aqui em menos 3 Cortando menos 3 dB Ó Eu sei Mas se não ligar Ele não sai som né Aí beleza Agora sim Ó A agulha Vai tá mais ou menos Aqui em menos 3 Eu sei que és Aquele que me guarda Nos teus braços Eu estou seguro As vezes passa As vezes Não fica Mas enfim A minha média é Essa É só pra dar Uma parada Nas pontas O mix Eu deixo aqui Sempre em 100% Pra mim O som do LA2A Eu não preciso mexer Em nada São só dois botões Aqui Eu acerto o ganho E venho aqui No Peak Reduction Até Ele tá batendo aqui Em menos 3 Beleza Essa é a média Depois que eu fiz isso Aí eu vou pro compressor Tipo Fat O que é que eu faço Nesse compressor Eu deixo o ratio dele Geralmente aqui Em menos 4 mesmo Menos 4 não Deixo o ratio em 4 Né Se fosse gravar uma coisa Assim muito mais agressiva Tipo metal Sei lá Talvez eu pusesse no 8 No 12 Não sei Aqui eu fui no 4 Acertei o input dele Também Pra ó Eu sei que és aquele Que me guarda Também tá mais ou menos aqui ó Cortando 3db Mais ou menos isso daí Certo Então Ataque dele Deixa ele um pouquinho mais lento Né Ele é invertido Então se ele tá mais pra cá Ele tá mais lento Pra passar um pouco do transiente Do punch mesmo E o release rápido É o que eu faço Ele tem aqui esse botão Do noise reduction Mas eu acho que ele já vem assim Eu nem mexi nele O mix aqui Eu deixei em 80% Eu deixei passar um pouquinho Do sinal aqui Que veio do 2A Sem sofrer a compressão E acerto aqui O output Pro estágio de ganho Ele não Não dá uma mascarada No som Então é basicamente Isso que eu faço Eu mexo em pouquíssimos botões Não uso aqueles compressores digitais Eu gosto muito Dessas simulações De equipamentos analógicos Então ó Com a compressão Tá soando assim Eu sei que és aquele que me guarda Sem a compressão Eu sei que és aquele que me Legal né Ó Vou deixar sem e vou ligar Fera demais cara Achei a compressão Beleza Aí por último É que eu vou fazer A equalização estética Então ó O que é que eu tô usando aqui Pra fazer a equalização estética Do vocal SSL Sou fanboy da SSL Todo mundo aqui sabe disso Tem um vídeo aqui do canal Onde eu comparo aí Os channel strips Esse da Brainworks É muito bom Depois eu quero testar Aquele da SSL Native Mas eu tô usando Esse 4000G aqui Então o que é que eu tô fazendo Ó Deixa eu fazer sem ele E vou abrir E explicar o que eu fiz Eu sei que és aquele que me guarda Nos teus braços Eu estou seguro Então o que foi que eu fiz aqui ó Abri um pouquinho desse agudo Desse arzinho Que é legal demais Aqui ó Mas tá em 10K Eu poderia jogar isso bem lá pra cima Mas vamos ouvir aqui ó Tá 3DB 4DB 4DB aqui ó Eu sei que és aquele que me guarda É essa frequência de agudo aqui ó Só precisa tomar cuidado Porque esses plugins Às vezes eles trazem ó Ruído Tá vendo Então eu deixei mais ou menos aqui ó Menos 3.7 Eu sei que és aquele Beleza Mais uma vez Eu tô trabalhando aqui No 3K Que é essa frequência Da aspereza O que foi que eu fiz aqui ó Deixei aqui em 3K A frequência do médio Puxei aqui um pouquinho o Q Pra ele ficar mais fechado E diminui um pouco Olha aqui a frequência qual é Eu sei que és aquele Isso aqui me irrita véi Eu sei que és aquele Que me guarda Então eu cortei isso aqui Até eu achar que ficou Bom no ouvido Eu sei que és aquele Que Você vê que mesmo depois de usar O BX Refinement De usar o Suf 2 Eu ainda gosto de trabalhar bem Isso daqui Essa é uma frequência Que ela é muito perigosa Sobretudo Dependendo do microfone Que você usa né Ela é muito complicada Beleza Vindo aqui pro Slow Mid Frequencies Deixei também aqui Em 1K Também fechei um pouquinho Aqui ó No Q E aumentei um pouco Essa é a frequência aqui ó Eu sei que és aquele Que me guarda Você pode ouvir essa frequência Sozinha e achar estranha né Mas pra eu aumentar isso daqui Eu escutei esse vocal Dentro do contexto da mix Eu não vou mostrar A música inteira Porque ela não foi lançada ainda Enfim Por algumas questões Eu não posso fazer isso Mas Dentro da mix Eu senti que precisava Um pouquinho disso aqui E eu coloquei Simples Eu sei que és aquele Que me guarda E chegou legal E vindo aqui pro Pras frequências de grave Eu também só dei um Boostzinho aqui De 1.3 Só um detalhezinho Só pra trazer um corpinho Que era só o que tava faltando Na música Não é sempre que eu faço isso Na realidade Quase nunca eu faço isso Porque Às vezes a voz com muito grave Ela termina ocupando Um espaço na mix Que não é dela Mas essa aqui Eu senti que precisou Aqui em 200 Hz E eu dei só um cheirinho De nada Eu gosto de variar De channel strips De música pra música Mas assim Nessa eu usei esse daqui Às vezes eu uso um API Às vezes eu uso a Mac Depende, cara Depende muito Bom, enfim Esse foi o som da equalização Eu sei que és aquele Que me guarda Sem nada Eu sei que és Eu sei que és Aquele que me guarda Legal Agora vamos aqui Pros efeitos Aqui Aqui é que é legal Bom Como é que eu trabalhei Nessa música Eu trabalhei com dois reverbs E um delay Eu trabalho sempre Com um reverb Um pouquinho mais Tradicionalzão Tô usando esse daqui O Phoenix Verb Um reverb que eu gosto Pra caramba Tô usando um Medium Hall É um reverb de hall Esse é o som dele Beleza? O que é que eu faço Sempre Antes de reverb e delay Todos esses efeitos Eu coloco um diesser No talo Pra cortar esses S Porque esse super agudo É o que Que às vezes Dá probleminha Principalmente nos reverbs Então eu pego Esse diesser daqui Arrasto ele pra cá Copio ele pras outras E aí eu deixo O amount dele aqui Em 100% Beleza? E aí eu tenho Um reverb limpo Um som de reverb limpo É só pra dar Uma pequena prolongada No som E o segundo reverb Eu gosto de usar Um reverb mais Modulado Um reverb mais De fusão Pra trazer ambiência mesmo Pra essa música Pra esse estilo de música Tem música que eu só uso Phoenix Tem música que eu não uso Nada Mas aqui ó O que é que eu usei? Sabrina reverb Tem vídeo dele aqui Também no canal Esse reverb aqui Ele é fantástico Ele é de graça Esse reverb ele é bizarro E aí eu deixo o mix Em 100% Como eu tô trabalhando Com o buzz Eu tô mandando Essa voz aqui pro buzz E é isso Esse é o som do Sabrina Ele parece que embola Mas ele não embola não Quando você escuta tudo junto Ele soa legal Ele dá uma ambiência Do caramba pra voz Ó Escuta aqui ó Eu sei que és aquele Que me guarda Velho Assim A única coisa que eu fiz Foi O mix dele geralmente Vem aqui ó Eu só fiz isso daqui Eu só aumentei o mix E não mexi em mais nada Eu acho que esses comandos aqui Não tão assim não Acho que isso é bug Do Do plugin Beleza Mas eu acho que ele não é Ele não é assim não Com tudo pra baixo Eu acredito que não é isso não Bom É porque ele também Tá em versão beta né Às vezes ele dá umas bugadas Mas enfim Vamos lá Ah Delay Mesma parada De answer antes O delay que eu tô usando É esse analog delay Aqui Da Presonals Também com Ele 100% no wet Deixa eu ver aqui Nem eu lembro o que é que eu fiz Esse delay Deixa eu ouvir aqui É Eu tô colocando duas figuras aqui De alguma coisa Só que geralmente Eu não deixo mono Não tô entendendo Por que que tá mono Bom Mas tá mono Tá soando legal É O que é que importa Podia deixar ele aqui No ping pong Ah Aqui Ah É aqui É aqui Legal E ele tá só dando uma prolongada no som Então eu tô usando aqui Uma colcheia pontuada Ah Enfim Ele tá em ping pong E É isso cara No bolo Ele se mistura E tá terminando Uma prolongada legal Eu sei que és aquele que me guarda Nos teus braços eu estou seguro Eu sei que em breve por mim te levantarás Confio em ti 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 Legal né Bom Recapitulando Refinement Suf 2 De S De S Uso pra caramba Compressor Equalizador Dois reverbs E um delay Padrão É Essa é a dica aí De como eu trabalhei a voz nessa música Bom turma Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou aí Deixa o like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Tá aparecendo aqui Rafael.Graciano É isso cara Mix de voz É assim que eu gosto de trabalhar Essa é uma das formas aí Que eu mais Me identifiquei Que Fui aplicando e foi dando certo Mas pega cara Essa dica E cria o teu método Mano Vai atrás aí do teu som E Depois compartilha comigo aí O que você achou Comenta aqui também no vídeo Se você tem ideias Pra outros vídeos E é isso Valeu Até uma próxima Deus abençoe todo mundo Falou Tchau